Vou voltar por ontem, mas eu já sinto vontade Mas toca a jogagem, o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, é só dia Minhas mãos são comissadas pra ligar E a 1504 pra falar Oh, 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 oh Tem que ficar me abrindo Tem que ficar junto ao teu Eu quero mais te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Eu quero mais te ficar me abrindo Eu quero mais te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Oh, 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 oh Te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra sempre É saudade O que temos pra sempre É o cristiano Oh, oh, oh Oh, oh, oh